Já estamos ao vivo, eu acho que eu nunca fui tão pontual na minha vida, nunca. Ah, eu espero que não seja apenas uma live, que seja um belo de um encontro, que seja uma noite muito feliz, uma noite onde a gente possa chegar no coração e na alma de milhares de pessoas. Que essas informações, então eu peço para que vocês que estão me assistindo agora, que vocês mandem para cá, muita energia boa, muita luz, porque o tema que nós vamos falar é um tema que as famílias, infelizmente, no Brasil, ainda tem um tabu muito grande, muito grande. Daqui a pouco, eu só vou fazer a apresentação aqui, bem-vindos e bem-vindas todos vocês e todas vocês que estão chegando aqui, porque o assunto hoje aqui é muito sério. O assunto envolve hoje amor, doação. Nós vamos falar a respeito de doação de órgãos. Daqui a pouco, daqui a alguns minutos, vai entrar aqui na nossa sala o meu convidado especial, João Augusto Liberato, o filho do meu querido e saudoso Gugu. Eu vou contar uma coisa para o João Augusto. Primeiro que eu quero mandar um beijo especial para uma mulher que eu sei que está nos assistindo agora. Um beijo para a senhora, mãe. Um beijo para a senhora, Dona Maria do Céu, que eu fiquei sabendo que a senhora está assistindo a essa live, que daqui a pouco o seu neto querido vai estar aqui. Posso fazer uma pergunta a vocês? Sejam sinceros. Não é só da boca para fora. Vocês, você doaria o seu órgão ou não? Você já conversou com a sua família como eu já conversei com a minha família? Porque eu já falei com o meu filho. Mas para não ter problema, eu já fui no cartório, já deixei assinado a minha vontade em vida. Quando eu morrer... Mas, nossa, que assunto, Geraldo. Sim, é um assunto ainda que gera muitos tabus em milhares de famílias. Ah, eu não quero conversar isso com minha mãe, não quero conversar isso com meu irmão, não quero conversar isso com minha filha, não quero. Porque na hora da dor, da perda, você falar assim, olha, o meu pai é doador, os órgãos do meu pai serão retirados e transplantados em outra pessoa. O transplante do Brasil, só para vocês saberem, tem mais de 60 mil pessoas. Nesse momento agora, mais de 60 mil pessoas, só no Brasil. Eu acredito que esse número é bem maior. Mais de 60 mil pessoas esperam um transplante. Esperam um coração, um pulmão, um rim. Gugu salvou mais de 50 vidas. Quem conviveu, eu chamava, eu não chamava de Gugu, chamava ele de Augusto. Sempre, sempre. Mas era o Gugu do Brasil. Um cara respeitoso, que respeitava família, respeitava... Queria ver todo mundo bem. Um cara de uma alma, assim. Nunca, em décadas de amizade, eu vi o Augusto falar mal de alguém. Ele queria ver todo mundo bem. Isso deixava o Augusto bem. Isso deixava o Gugu feliz. Muito feliz. Muito. Peço desculpas que a minha... Renite ataca. E eu passei aqui... Aquele spray no cabelo. O Gugu queria ver todo mundo feliz. Todo mundo feliz. Se as pessoas ao redor dele... Perdão. Se as pessoas ao redor dele estivessem bem, todo mundo... Se todo mundo ao redor dele estivesse legal, bem, o Gugu estava bem. Ele tinha essa preocupação. Tão preocupação que ele falava e falou em vida da vontade de quando partisse de ser doador. E foi. depois dessa morte estúpida do desaparecimento tão... Gugu vive em mais de 50 vidas. O pulmão dele está por aí, os tecidos. E você? Como eu. Mas seja muito sincero. Não é da boca para fora, não. É doador. Você já falou com a sua família. Os tabus são os mais... Os mais... A gente ouve de tudo. A gente ouve de tudo. Ah, mas olha... A minha mãe não quer... Eu já falei com a minha mãe que eu sou doador, mas a minha mãe falou que quando eu chegar no céu, eu vou chegar lá sem um pedaço meu. É. A gente ouve de tudo. Ah, já pensou? Depois que eu morrer, eu partir dessa... Mas espera um pouquinho. Nós não somos... Enquanto estamos aqui vivos, nós somos corpo. Ok? Depois, somos espírito, alma. E é um ato de amor, de generosidade. Eu quero ser útil. Eu quero ser... Eu quero que o meu filho, o João Pedro, fale assim, olha... Tomara, porque... Vocês vão saber como que funciona isso. O coração do meu pai bate em outro peito. O pulmão do meu pai, as córneas, Alguém está enxergando com os olhos do meu pai. Pô, que coisa mais bonita que essa? Qual a mais linda do mundo? E eu, do outro lado, eu sei, porque eu não acredito na morte. Eu não acredito na morte. Então, aqui vai ser o encontro do amor. Porque todos nós temos uma história com o Gugu Liberato. Uma boa lembrança. João Augusto, cadê você? Me dá um oi agora aqui, que eu vou colocar, meu querido, João Augusto Liberato, para... Deixa eu ver se ele já está conectado. O João não está... O João não está no Brasil. Deixa eu ver se o João já pode me chamar, porque eu não sei fazer aqui... Todo mundo que eu convido aqui tem que dar um oi para mim. João! Já pode, por favor. Se você estiver já... Aqui, ele aqui, ó. Ah, ele aqui. Olha, ele aqui. Ah! Cadê o João? Olha, é assim... É uma emoção para mim. É uma felicidade muito grande falar com você, porque eu sei que você já ouviu isso, você ouve a cada instante, e você vai ouvir sua vida inteira. Olha, olhar para você é olhar para esse amigo não o que eu amei, porque eu amo teu pai. E você também, João, ao decorrer da sua vida toda, você vai ouvir de pessoas que você encontrar quando você estiver aqui no Brasil, histórias do seu pai. Olha, o seu pai me ajudou. Olha, teve uma passagem do seu pai. Mas, em primeiro lugar, eu quero abraçar a sua família através de você, abraçar os fãs do Gugu Liberato e parabenizar você como não mais um menino. É um menino, mas é um homem de estar encabeçando essa campanha da doação de homens. Prazer em receber você aqui. Você está bem, João? Estou bem. Muito obrigado pelo convite, Geraldo. Muito obrigado por me receber aqui. E estou muito bem aqui. E... Estou aqui para falar sobre a campanha que a gente criou, o Gugu Live. E é um prazer estar aqui para falar sobre isso com você hoje. João, numa hora de tanta dor, que momento em que... Como que você, como filho, tão jovem, naquele momento de dor, recebeu a informação? Porque é o que eu falei. No Brasil, João, mas eu não acredito nesse número, tá? Mais de 60 mil pessoas nesse momento estão na fila aguardando o coração, pulmão. Eu acredito que esse número seja muito, mas muito, 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 muito maior. Mas vamos lá. Segundo o Ministério da Saúde, 60 mil pessoas nesse momento estão na fila de transplante esperando o telefone tocar e falar, olha, apareceu aqui um doador. Mas a família, na hora da dor, da perda, é muito complicada. Como que a sua família entendeu isso, a decisão do teu pai, João? Pois é. Então, o Brasil não é um país conhecido como, são um país doador de órgãos, né? E com o começo da pandemia, em abril de 2020, o número de doadores de órgãos no Brasil caiu de 40%. E mais de 45 mil pessoas ficaram sem órgãos, ficaram na fila de espera. E como minha família encarou esse negócio de doação de órgãos, foi mais algo que aliviou a nossa dor, sabe? Foi algo que meu pai passou, ele faleceu, tipo, ele faleceu muito precoce, sabe? Foi muito, ninguém estava esperando isso. E criar essa campanha e saber que ele ajudou 50 pessoas, salvar a vida de 50 pessoas com a doação de órgãos, alivia a dor de mim e de toda a nossa família. Ajuda bastante saber que com essa causa a gente está salvando a vida de mais pessoas. Então, foi algo, tipo, super bom, assim, pra encarar essa perda. E você entendeu naquele momento de tamanha dor que todos vocês foram pegos, todos nós, João, mas a dor de vocês não foi a nossa dor. A dor de um filho é muito maior, de uma filha, de uma mãe, de uma avó, de uma irmã, de um irmão. Então, o Brasil chorou, quando eu entrei naquele dia e vi você, não deu vontade de só te abraçar, foi vontade de estar do teu lado, do lado das tuas irmãs, do lado da tua avó, de todos vocês. E a gente sabe que na hora da dor a família fala, não, olha, eu sei que ele queria, já ouvi muito isso como jornalista, João. Da pessoa falar assim, não, olha, o meu irmão queria ser doador. Ah, mas agora não, não queremos discutir isso. Eu gostaria que você falasse, João, para as famílias da importância de se respeitar a decisão em vida. Eu já falei com o meu filho, que tem a tua idade, falei, João Pedro, o teu pai, embora eu tenha um documento assinado, eu já assinei. E falo para todo mundo, por favor, eu quero ser útil até depois que eu for embora. Eu quero ter essa alegria na minha alma de saber que algo mesmo, isso foi um órgão só. Um, um, um. Puxa vida, algo do Geraldo foi útil para dar continuidade à vida a uma pessoa que durante décadas sofreu. Eu gostaria que você falasse para as famílias respeitarem a decisão em vida de quem é doador, João. Então, na minha opinião, assim, Geraldo, eu acho que a doação de órgãos é um ato mais nobre que um ser humano pode fazer, assim, pode em vida. E, sabe, porque depois que você morre, você não vai usar seus órgãos para nada. E você pode estar, com a doação de órgãos, você pode salvar a vida de dezenas e dezenas de pessoas. Tem pessoas que estão esperando por pâncreas, pulmão, coração, e essa é a única chance deles de poder sobreviver. Então, eu acho um ato, o ato mais nobre que um ser humano pode fazer. E eu acho muito importante as famílias respeitarem essa decisão da pessoa querida aos órgãos, porque é uma decisão que vai salvar muitas pessoas e também vai ajudar a família com esse processo de perda. Você está a cara do teu pai. Muito obrigado. Você está a cara. É uma felicidade te ver, João. É uma felicidade porque eu te vi beber. Muitas pessoas falam isso. você vai ouvir isso, João, a vida inteira. Quando você chegar aqui no Brasil, que eu estou sabendo que você, se você quiser passear comigo, e eu não quero estar com só o filho, é com o João, porque eu tenho certeza que se eu não estivesse aqui, o teu pai, como meu amigo, o Augusto, estaria fazendo isso por mim. Eu tenho certeza que o coração, que a única coisa que o teu pai fez em vida, teu pai nunca ferrou a vida de ninguém, João. Seu pai não tem uma história que eu fosse assim, Geraldo, tem uma história do nada, é uma bondade, às vezes até aquele jeito fechado dele, aquele jeito de isolamento e que a gente entendia, que a gente respeitava, porque ele nunca se vangloriou de ser o artista, o apresentador, que tem gente em televisão, João, você vai ver, que é mais metido que o dono. Porque o cara é ator, é famoso. Seu pai nunca deitou na fama, sabe? Ele nunca se... Era uma simplicidade. E só ajudou as pessoas a vida inteira. Então, te ver, para mim, é uma emoção muito grande. Se um dia a gente passear junto, as pessoas querem te ver, João. As pessoas querem te abraçar, as pessoas querem beijar você. Se um dia você sair na rua, você se prepara, venha para ser beijado, que você vai até ficar assustado. E eu vou receber os fãs do meu pai, vou abraçar, vou ir, porque eu adoro os fãs do meu pai, adoro o carinho que eles passam para mim, e adoro. Quando eu vou para o Brasil, se eu ver algum fã do meu pai, eu abraço, com certeza. João, depois da ida do teu pai e do início dessa campanha, onde... Porque quando vocês apareceram nas redes sociais, falei, meu Deus, no momento de dor, onde a família podia... Porque nós somos egoístas, João. Nós temos o egoísmo do amor. Falar que quem ama não é egoísta, a gente é. E essa questão da doação de órgãos é um egoísmo... Assim, essa é a minha opinião, não quero ofender ninguém. Mas é um egoísmo espiritual que a gente não pode ter. Ah, eu não quero doar órgãos porque eu cheguei com o meu coração. Quero ir com o meu coração. Como ir com o coração? Mas você ouviu relatos depois da campanha de pessoas que mudaram de ideia, que entraram em contato com você, João, e falou, olha, depois da ida do teu pai, eu tive a conscientização e mudei de ideia? Sim, sim. Bastante. Eu recebo bastante mensagens de pessoas falando que mudaram de ideia, que agora já avisaram nas famílias que vão ser doadoras. Ouvi uma história de uma mãe que perdeu o filho com 17 anos e por causa, ela tinha muitas dúvidas sobre doação de órgãos, sabe? Se os órgãos seriam mesmos doados, se o processo era confiável ou não. E por causa da doação de órgãos do meu pai, ela doou os órgãos do filho dela, que partiu com 17 anos e tenho certeza que salvou a vida de dezenas de pessoas. Então, quando eu ouço isso, quando eu ouço as pessoas me falando que estão começando a doar os órgãos e que a campanha e que o ato do meu pai está influenciando outras pessoas a fazerem o mesmo, me deixa muito feliz. E eu fico muito emocionado quando eu vejo essas mensagens das pessoas me falando que já se declararam doadoras. Você sabe que você vai ter uma missão acho que a vida inteira, né? Porque todas as vezes, estando aqui no Brasil, não, João, não por ser a cara do seu pai, do sangue do seu pai, vocês carregarem o teu pai, mas você vai ter uma missão eterna, até quando você se tornar pai de continuar falando, olha, porque eu estou falando agora com parte do meu amigo Augusto, as pessoas não têm como. É que eu falo, olhar para você é muito emocionante, João, e você carrega uma coisa que o teu pai tinha e não perca isso, meu filho. Você, é só olhar para você para a gente ver que você tem a sua humildade e a sua simplicidade. A simplicidade é o ouro da alma, mas você vai ter que carregar isso para sempre, esse pedido para as pessoas doarem órgãos, João. Com certeza. Quero deixar esse legado, essa memória que meu pai deixou, quero carregar ela para sempre e salvar muitas vidas com tudo isso. Ô, João, você está preparado de repente um dia se alguém encontrar com você na rua? Porque é normal isso. Ô, João, mas olha, essa coisa de doação de órgãos, por que eu tenho que fazer a cabeça? Não é questão de fazer a cabeça do teu pai, é fazer você entender que o amor salva, que dentro de mim existem outras vidas. Eu vejo isso. que nós temos... João, se eu e você, nesse encontro, dessa noite, se cinco pessoas, ou uma que for, João, escrever aqui, olha, amanhã eu vou falar com a minha família, eu vou no cartório e me tornei doador, a gente já salvou alguém, João. Com certeza. O impacto que dá para causar com... que dá para criar com a doação de órgãos é muito grande. E é um impacto que... é um impacto muito forte, porque você está realmente salvando a vida de uma pessoa ali, sabe? Uma pessoa que está precisando de um órgão. Então, eu acho isso sensacional. Ô, João, eu acho que, assim, o pior de tudo, porque você passou por essa dor, sua família toda. Nós estamos falando, Brasil e quem nos assiste agora, no momento em que uma mãe perdeu o seu filho, seus filhos perdeu o pai, os irmãos perderam o irmão querido. É claro que lidar com esse assunto não é. E nós estamos falando... Ô, João, fala quantos anos que você tinha dois anos atrás quando a vida veio dessa pancada em todos vocês. Tinha 18 anos. Tinha acabado de fazer 18 anos. Você imagina o que é? Vamos falar agora o que é para esse homem, porque já é um homem, que a idade não diz nada. O que diz é a atitude, que tem muitos moleques de 50 anos. Existem muitos moleques de 60 anos e existem muitos homens de 21 anos. E a dor, ela transforma. Vocês imaginem para o João. Foi o que nós pegamos naquele momento da morte do teu pai, João. Como que essas meninas, como que esse garoto, como que essa mãe, como que esses irmãos vão aguentar. Então, eu acho, João, que na hora da morte é aprender a lidar com ela, usar a calma. Como que você vê isso? Então, a morte do meu pai foi algo que ninguém estava imaginando. Foi algo que aconteceu tão rápido e foi algo tão estranho que eu nunca estava imaginando isso acontecer. E eu tive que encarar com a morte muito cedo. eu tive que aprender muitas coisas sobre a vida muito cedo. Mas foi muito difícil. Ainda é difícil, sabe? Ainda é muito difícil. Ainda parece que eu chego lá na casa dele, não vejo ele e parece que não é real ainda, sabe? Porque é muito estranho. Meu pai, ele sempre trabalhava, ele adorava o trabalho dele, ele sempre viajava muito, só que ele sempre tentava passar o máximo de tempo com a gente. Mas eu sempre via muito ele, mesmo ele viajando muito e trabalhando muito. Mas, quando eu chego lá na casa dele e não vejo ele lá, ainda é muito estranho. E lidar com isso é algo que acho que vai demorar, nossa, acho que muitos e muitos anos. Acho que nunca vai passar esse sentimento de estranheza, de não ter ele aqui com a gente, sabe? É muito estranho. João, a força espiritual, cada um diante da sua fé, cada um tem sua religião. Qual foi o ponto importante para você se manter em pé? Nós estamos falando de um jovem, na época, que tinha 18 anos, é o que eu falei, foi um desaparecimento tão estúpido, uma morte tão estúpida, tão... A morte, ela é idiota. Toda morte é idiota, porque ela nos sequestra de uma mãe que a gente ama e que vai embora. João, vou te contar um pouco que eu quero te alimentar, meu filho, para que você... Eu perdi a minha mãe, eu sou filho único. A vida inteira eu queria trabalhar na televisão e chegar em rede nacional. Lutei, fui repórter policial há tanto tempo. No dia que eu assinei o contrato com a Record, que foi no dia 9, dia 9 de setembro de 2007, eu assinei o contrato com a Record. Eu trabalhava em Limeira, onde conheci o seu pai, que eu trabalhei na mesma rádio que o seu pai trabalhou, na rádio educadora, com a família Portolan. Eu assinei o contrato, eu realizei um sonho na minha vida dia 9. No dia 10, a minha mãe foi embora, João. Minha mãe morreu. Nossa. E a gente questiona Deus, a gente fala, por que Deus, aquela coisa? Vocês se questionaram, qual que foi, onde você se pegou para se manter em pé, João? Ah, no começo eu fiquei, rejeitei muito, sabe, não queria acreditar que aquilo estava acontecendo, sabe, não queria acreditar que estava acontecendo, sabe, não queria processar na minha mente que aquilo era real. e aí eu fui, eu me, esse negócio, a campanha Google Vive foi algo que me ajudou bastante, eu também me envolvi bastante com Deus, com Jesus também, que me dá uma paz, saber que meu pai está no céu, está me olhando lá de cima, me dá um conforto que ele está comigo, sabe, então essas duas coisas foram duas coisas que me ajudaram bastante, o apoio da minha família, que meu pai era uma pessoa muito, muito família, então essas coisas foram me ajudando a processar que ele realmente partiu, sabe, mas foi algo muito difícil e ainda é muito, muito difícil. deixa eu contar uma coisa que eu quero voltando a falar da campanha, é importante que você que está nos assistindo agora, converse com sua família, mas isso tem que ser em vida, gente, porque na hora, na hora que nós não somos avisados, ninguém tem um aviso, olha, Geraldo, amanhã você vai embora, tá, amanhã você se prepara, escolhe a sua roupa, se despede, não vai dar tempo de nos despedirmos, e olha o que que é a vida, dois anos depois, eu estou aqui com João Augusto Liberato, um jovem, mas que já demonstra maturidade, responsabilidade, mesmo ainda com dor, porque a dor é eterna, falar assim, olha, é uma dor, dói menos hoje, não dói menos, né, João? Com certeza não, a saudade é algo que vai durar para sempre. Você fala da saudade, né? Eu estou aqui, todos os perguntas estão vindo aqui do coração para você. Qual que é a maior saudade? Porque saudade tem nome, né? Saudade tem momento, mas você fala assim, Geraldo, tem um negócio que me dá uma saudade do meu pai que é de doer. Qual que é essa saudade quando se fala de Gugu, quando se fala do pai? Nossa, tem muitos aspectos de saudade que eu tenho dele, acho que ele sempre, ele estava, mesmo ele morando em outro país, sendo uma pessoa tão ocupada com o trabalho e tudo mais, ele sempre, ele sempre estava ali, ele sempre fazia as ligações, ele sempre tentava vir visitar a gente o máximo possível, mas acho que a coisa que eu mais sinto falta mesmo é, eu acho que é a presença dele nas partes importantes da minha vida, tipo, no meu aniversário, minha faculdade, ele nasceria de Natal, então essa presença dele é o que mais, é o que mais sinto falta, sabe? Basicamente tudo, a falta dele não estar aqui, a falta de não receber aquelas ligações dele, dele estar aqui nos meus aniversários, dele me ligar para saber como é que eu estou indo na escola, todas essas coisas, sabe? É algo que eu sinto muita falta. Quando se fala da campanha, hoje, qual que está sendo o seu trabalho? A gente vê as redes sociais, a campanha que foi lançada aqui no Brasil, uma grande repercussão, você sabe disso, daqui a pouco o João Augusto vai falar quando que ele chega aqui no Brasil, que ele vai passar o Natal com a família, com a avó, Dona Maria do Céu, nós lhe amamos, eu sei que a senhora está nos vendo agora, um beijo aqui do seu neto-filho, que agora é neto-filho, e um beijo meu, um beijo meu aí. Como que você quer fazer essa campanha crescer, João? Você tem ideia? Você já discutiu com a sua família, com todo mundo? Falou, gente, vamos bolar algo mais, não é só lançar a campanha, para esse povo ter noção, que tem mais de 60 mil pessoas esperando na fila do transplante. O que você gostaria de fazer para tocar e balançar o coração das pessoas, João? Bom, Geraldo, sempre que a gente divulga para o público esse número de pessoas que meu pai salvou, 50 vidas que meu pai salvou, sempre tem uma comoção muito forte, assim, das pessoas quererem fazer parte da campanha e quererem fazer o mesmo, sabe? Toda vez que a gente divulga, dá para perceber isso. E faz um ano agora que a gente criou essa campanha, né? E uma coisa que a gente criou é essa hashtag 50 vidas, que é uma forma das pessoas fazerem parte dessa campanha, que as pessoas podem escrever hashtag 50 vidas na palma da mão, igual que você fez, fazer um vídeo, postar nas redes sociais e marcar algum amigo e se declarar um doador de órgãos. Então, com isso, a gente quer fazer uma corrente que vai espalhar essa ideia e essa importância da doação de órgãos. Então, esse é um meio das pessoas poderem participar da campanha. Olha, para você que está nos assistindo, saiba que as pessoas, não adianta nós deixarmos para a última hora. É o assunto, Brasil, que tem que ser discutido em vida. E nós não sabemos, a vida é o agora. Então, você que está nos assistindo, converse com o seu marido, Geraldo, olha, eu tenho vontade de servir como Gugu em vida. Não é que foi de última hora, a família decidiu e o Gugu. Não, o Augusto já, era uma vontade dele, ele falava com toda a família, com a irmã, com os irmãos, com todo mundo, com os sobrinhos. Ele conversou em vida, olha, quando eu for, eu quero ser doador, você tem que falar. Porque na hora, João, eu já conversei com médicos desses, depois dessa, da campanha, Gugu vive, e muitos médicos falam o seguinte, que já teve até bate-boca. Olha, não, ou o pai quis, vamos lá, aí a outra parte da família fala, não, não vai abrir, não, me perdoe, falar dessa forma, João. Mas na hora, é esse ato de ignorância que aparece nos corredores dos hospitais. Metade da família discute, vamos respeitar a decisão do pai. Aí, a outra, não, não vai mexer, não tirar. Então, tem que ser conversado em vida. Com certeza, tem que ser conversado em vida, tem que falar para a sua família que você quer ser um doador de órgãos, e no final, quando a pessoa falecer, essa decisão tem que ser respeitada, tem que ser a decisão da pessoa que faleceu. Então, fale com a família de vocês enquanto eu te vou ser em vida. Fale para a família de vocês, porque quando chegar a hora, vai ser essa decisão que vai ser aplicada. Ô, João, você está preparado um dia para encontrar alguém, não digo fazer a cabeça, mas para mudar a ideia de alguém que hoje tem essa questão, ah, não, não quero que mexa no meu corpo, eu cheguei com os meus órgãos, quero partir com os meus órgãos. Você é jovem ainda, João, mas tem umas histórias assim que a gente ouve assim. Não vai dar risada não, porque é verdade, tá? Ah, não sei. Ah, não, eu não vou não, porque já pensou eu chegar do outro lado sem coração? Não, tem bastante. Olha, é cada história, João, que você ouve. Então, você está preparado para, de repente, alguém falar assim, para você tentar reverter essa opinião de quem não é doador? Ah, se eu tiver que falar com uma pessoa dessas, eu vou falar para ela sobre tentar explicar a importância desse ato. Quando a pessoa falece, ela não precisa dos órgãos dela, ela vai para o céu, de espírito, com Deus. E nós não precisamos dos nossos órgãos. E esses órgãos, se fosse uma coisa que, sei lá, não é uma coisa que, não é tão, não vai ser tão, não sei se eu não a palavra em inglês, mas não consigo lembrar em português, não vai ser tão... Na verdade, é o seguinte, né, João? Depois, vamos falar uma coisa real. Depois que a gente for embora, acabou. Você não vai precisar dos seus órgãos, enfim, você não vai precisar. E com esse ato de doar os seus órgãos, você pode salvar vidas, literalmente salvar a vida de uma pessoa que está precisando de um coração para bombear sangue e sobreviver. Você vai dar um pulmão para uma pessoa que está precisando respirar. Então, esse é um ato super nobre que você pode salvar vidas. Então, se eu um dia falar com uma pessoa dessa, eu vou tentar explicar a importância desse ato e o que você pode causar fazendo essa doação. É o seguinte, estou aqui com o João Augusto Liberatos. Só para você ter uma ideia, você que está nos assistindo aí. O primeiro transplante que aconteceu aqui no Brasil no Rio de Janeiro em mil nove... Transplante de órgãos, tá? Em 1964. Virou lei em 1997. Anotem aí. Em 1964, foi o primeiro transplante no Rio de Janeiro. Em 97, o governo federal, o presidente da época, sancionou a lei e virou lei. Virou lei. Então, você pode o seguinte, olha, um doador de órgãos, Geraldo, depois que você, como eu já falei, mas tem que ser órgão compatível. Você pode doar tudo certo. Córneas, os ossos, pâncreas, coração, o pulmão, até o intestino. Eles retiram o intestino. As veias, as coronárias. Olha só, eles conseguem tirar as coronárias. Tudo que está aqui dentro, hoje, dentro de mim, dentro de você, tudo, tudo. os médicos retiram tudo. Porque quando fala, tem pessoas que não entendem, João. Fala aí, por favor, por que o Gugu salvou? Por que o teu pai salvou 50 vidas? Sabe por quê? A gente tem que explicar de uma forma didática para o povo entender. Eu que sou um cara popular, como o teu pai era, teu pai era um comunicador, teu pai falava, tinha uma linguagem fácil com o povo. Explica para o povo por que 50 vidas, João. Bom, 50 vidas porque todos os órgãos que estão disponíveis para serem doados que estão em condições necessárias para serem doados vão ser doados. Então, como você disse, córneas, qualquer tipo de tecido que alguém está precisando. Então, qualquer tipo de órgão que pode ser doado vai ser doado e vai ser por uma causa que vai ajudar uma pessoa que está precisando dessas partes, desses tecidos, desses órgãos. Então, por isso que dá para salvar muitas vidas. por isso que dá para ajudar muitas vidas, porque tem muitos órgãos que dá para ser usados e dá para salvar pessoas que estão precisando de coisas diferentes, que estão passando por doenças, que estão precisando de órgãos diferentes e estão em situações diferentes. Então, por isso que dá para salvar muitas e muitas pessoas. Doutor João Augusto Liberato, olha só as informações que eu tenho aqui. São Paulo tem, segue na lista de maior doação de órgãos. Olha só, eu não sabia, Paraná, aí depois o Rio de Janeiro. Nesse momento, mais de 60 mil pessoas. Agora, João, eu vou te passar uma informação que você vai ficar profundamente emocionado. E eu quero levar você, João, se um dia você aceitar, claro, e eu quero te levar. há dois anos, dois anos atrás, eu tinha um problema no coração, João. Eu tinha a chamada arritmia. A minha arritmia era muito... Coração que bate acelerado, descompensado. E aí eu tive que fazer uma cirurgia chamada ablação. Ablação. Fiz essa cirurgia e graças a Deus fui curado. Quando eu estava internado no Hospital das Clínicas, no Hospital do Coração aqui em São Paulo, eu fiz questão de subir dois andares para visitar a ala os quartos das pessoas que estavam aguardando serem transplantadas. Pessoas em estado grave que precisavam de coração, pulmão. João, uma das sensações mais estranhas, mais fortes e mais lindas que eu tive na minha vida foi quando eu entrei naquilo lá. porque eu vi em cada quarto mães do lado de filhas e ela falou assim, Geraldo, quando o nosso telefone toca, parece que é Deus que está tocando para a gente. Quando um médico vem aqui na nossa sala e nos avisa, só deixa eu tirar o barulho do zap aqui. É o meu aqui, deve ser ouvido aqui. quando o médico entra para avisar, olha, apareceu um doador, as pessoas não têm noção, o que eu senti lá dentro? Eu senti a presença de Deus amparando as pessoas lá, João. Pois é, essas pessoas que estão esperando por órgãos, elas estão ali esperando por uma esperança de vida, sabe? Elas estão estão ali implorando por uma ajuda, implorando por um órgão que vai salvar a vida delas. Então, não sabia que você tinha ido nesse lugar, mas que deve ser muito emocionante ver essas pessoas e ver a reação delas quando elas sabem que vão receber os órgãos. Então, você viu isso, então, você deve ver como é emocionante isso para as pessoas que estão ali e que estão com necessidades. Então, acho muito lindo esse ato, é um ato muito lindo e que dá para salvar a vida de muitas e muitas pessoas que estão ali precisando de um órgão para sobreviver. João, você não tem noção o que a tua imagem, a imagem da tua família, eu acho que se você quiser, eu acho que uma das ideias que eu posso te dar quando você estiver aqui no Brasil, leve o teu pai porque quando você chegar o Gugu vai chegar junto, o teu pai vai estar junto. Porque eu já falei, a gente olha para você e está olhando para o teu pai. Visite esses hospitais, meu filho, vá lá porque quando você entrar nesses quartos dessas pessoas que estão esperando um rim, um pâncreas, um fígado, uma corda, um coração, quando essas pessoas verem você, João, elas vão ver esperança, elas vão ver o teu pai. Você vai ser o legítimo guardador da imagem física e espiritual do teu pai. Porque quando você, imagina a hora que elas verem você, João, entrando lá e falam, meu Deus, o filho do Gugu, é o João Augusto, você vai alimentá-las. Eu sinto isso. Concordo. Eu tenho que ir, eu vou assim num hospital de doação de órgãos porque eu quero ver isso de perto e eu quero poder conversar com essas pessoas e entender mais sobre o que elas passam. porque uma coisa é você ouvir da mídia e tudo mais e uma coisa é você estar ali e conversar com a pessoa que está passando por aquilo. Então, é uma experiência que eu quero fazer e que eu vou assim fazer quando eu for para o Brasil. Ô, João, eu fiquei pensando assim, será que o João, toda a família, todos vocês, você fica pensando isso, João? O coração do meu pai está batendo em que peito? O pulmão do meu pai hoje respira em que peito? porque uma vez eu fiz uma matéria aqui no Brasil quando eu apresentava o Domingo Show de uma família que recebeu e, enfim, correu a informação e eles conheceram a família doadora. Falei, olha, foi esta família que doou o órgão aqui para o teu filho e foi um encontro, João, que foi a coisa mais linda do mundo. Você já se cobrou isso? Você se cobra isso? Ou você limpou isso da tua mente? Falei assim, não, Geraldo, eu não preciso saber com quem está, até porque os órgãos do teu pai ficaram todos, não ficaram no Brasil. Bom, então, eu acho muito emocionante saber que os órgãos do meu pai, inclusive o coração dele nesse exato momento está no corpo de dezenas de pessoas e é por causa disso que elas estão respirando e sobrevivendo. a minha avó Maria inclusive está assistindo isso, estou com muita saudade de você, vovó, ela mencionou que queria conhecer a pessoa que recebeu o coração do meu pai, que seria uma coisa que ela queria sentir o coração do meu pai batendo mais uma vez, mesmo que não estendo no corpo dele. E eu eu tenho sim vontade de conhecer essa pessoa no futuro e ver como é que ela está, entender mais sobre a história dela, por que que ela precisava daquele coração e como é que ela está vivendo a vida dela depois que ela recebeu esse órgão. Então, eu tenho sim essa vontade que nem minha avó minha avó Maria, mas eu acho muito emocionante isso e sensacional. é muito bom te ver, sabia? Que legal, que bom, é bom te ver também, Gerardo. Eu devo tanto eu devo tanto ao teu pai, eu não quero eu devo tanto porque você vai ouvir você vai ouvir sua vida inteira quando você eu não sei se você tem ideias, né? Daqui a pouco ele vai falar o João está na faculdade, o João o João o João está amando que eu conheço o homem quando eu meu filho quando está apaixonado eu olho e já sei se meu filho está apaixonado você está com cara de apaixonado você está com cara de apaixonado mas daqui a pouco nós vamos falar se você está apaixonado se você está amando se você não está mas assim a coisa mais linda que você vai ouvir todas as vezes que você vem aqui no Brasil que alguém vai contar uma história um dia você vai cruzar com alguém que teu pai não deu só uma casa seu pai me fez sonhar quando eu não sonhava que eu era um garoto lá em Limeira e assistia assistia o Santos assistia o teu pai e teu pai me fazia sonhar que falavam um dia eu quero estar onde o Gugu então o Gugu teu pai foi a esperança nossa televisiva o seu pai naqueles programas saudosistas nos alimentava você quer saber como eu conheci o teu pai você já sabe da história João não sei qual é a história você imagina eu lá em Limeira numa pobreza já era repórter policial e eu trabalhava eu era agente funerário eu limpava corpos no IML então aí depois fui pro rádio e o seu pai na época já era o Gugu e ele fazia um programa o sabadão sertanejo e tal e aí o seu pai começou a fazer as caravanas ele começava a ir de cidade em cidade aí anunciaram o Gugu vai estar em Limeira e seu pai trabalhou em Limeira aonde eu trabalhei na mesma rádio educadora o seu pai trabalhou lá aí o seu pai chamou o dono da rádio da família Bortolã falou eu vou estar em Limeira fazendo a caravana ô Gugu Bortolã vem me ver ele chamou o antigo patrão dele de rádio e aí teve o show da caravana e aí João passou um caminhão de água levando água pro camarim e os caras estavam tudo de colete da festa eu roubei um colete da festa botei um colete e tinha um gravador enfiei o gravador no colete peguei o galão de água e fui o cara pois não eu passei na hora que eu vi tava dentro do camarim quem estava lá Gugu liberado seu pai com uma camisa rosa preta aí eu falei meu Deus o Gugu aí eu tirei o colete aí o Gugu eu sou de rádio aí o Gugu Bortolã ó ele é repórter aqui também de rádio tá seu pai me tratou tão bem aí eu falei isso e bati uma foto com ele foi isso interessante é engraçado porque várias pessoas me contam histórias de como conhecer meu pai histórias de vivência com meu pai elas são sempre muito sempre muito interessantes e sempre me falam que meu pai sempre tratou elas muito bem e que legal meu que legal que foi assim que vocês se conheceram e acho sensacional quando você viu o seu pai o seu pai no palco quando você começou a acompanhar você conseguia separar você já sabia a grandiosidade do pai e do Gugu ou não porque eu não sei se vocês tílios conseguem separar isso como que você via ele quando eu era pequeno eu sabia que meu pai era famoso eu nunca entendi muito bem isso eu via meu pai nos palcos a gente ia pro shopping as pessoas queriam tirar foto com ele e sei lá eu nunca questionei mas era meio estranho nunca questionei mas sempre foi muito estranho sabe mas eu nunca sabia da grandiosidade dele nunca pensei que ele fosse tão que a influência dele do público brasileiro era tão grande assim sabe uma coisa que eu também não tinha ideia também era o lado empresarial dele também eu sabia que ele era essa pessoa conhecida mas não tinha ideia que ele também era um empreendedor também então várias coisas depois do falecimento dele eu fui começar a entender sabe e fui começando a aprender mais sobre a história dele é esse é um lado que eu quero que o Brasil saiba porque esse homem com cara de menino que vocês estão vendo aqui o nosso João Augusto ele está fazendo a faculdade aí dos Estados Unidos onde ele mora hoje é o que que depois o que que te sacudiu depois da morte do teu pai João qual que foi a porrada que a vida te deu a pancada que a vida te deu que pegou você olha eu tenho que ir pra esse rumo eu tenho que fazer isso pra cuidar dos negócios do meu pai o que que te sacudiu e pra que rumo que você foi nessa questão de estudos pra continuar a cuidar das empresas do teu pai bom meu pai ele sempre foi uma pessoa muito responsável humilde e também muito responsável então ele sempre ele queria ver como é que eu estava indo na escola como é que estavam as minhas notas pra que faculdade eu estava pensando ir ele perguntava João o que você quer fazer então ele ele se preocupava muito com isso sabe e depois que ele partiu eu comecei a focar muito mais na faculdade depois que ele partiu eu comecei é engraçado só depois que ele partiu que eu fui que eu fui aceito na faculdade nunca pude falar pra ele né que eu fui aceito na faculdade nunca pude falar pra ele que eu que eu que eu tô me focando nas áreas que ele que ele se focou também que era comunicação e administração de empresa então nunca pude nunca pude falar pra ele que eu que eu tô me focando nessas áreas mas depois que ele partiu me deu uma uma porrada na vida pra meu focar na faculdade e e saber administrar o que ele me deixou sabe hoje você faz faculdade do que você estuda quantas horas por dia e hoje teu foco é o que você pensa o que porque não é a questão do dinheiro da herança não, não é isso é zelar por aquilo que teu pai tanto lutou durante a trajetória é cuidar daquilo que o pai deixou é o amor do cuidado e eu sei que você já é um filho pé no chão a gente percebe até porque eu tenho eu tenho 50 anos João e a gente olha a gente vê quando os filhos eu olho pra você eu vejo uma tranquilidade uma segurança um pé no chão muito grande porque teu pai era pé no chão outra coisa você sabia João que a primeira casa você sabe qual que foi com que dinheiro que teu pai comprou a primeira casa dele aqui em Alphaville ou não? não nunca vi é vou te contar isso ele contando pra mim eu falava Augusto a gente tomando vinho e seu pai você sabe ele falava muito manso muito baixinho eu com esse jeito meio espatapado eu se cura se cortar a minha mão eu não falo João seu pai já é o contrário seu pai era sim ele era muito bem sim é calmo calmo pra ouvir o Gugu às vezes tinha que fazer assim ele falou Geraldo eu fui guardando meu dinheiro quando eu comecei a fazer circo e comecei a me apresentar comecei a ganhar muito dinheiro nas apresentações que as pessoas queriam ver o Gugu Gugu vai se apresentar aí o teu pai me mostrou um ingresso que você deve ter no escritório dele você vai achar João um ingresso hoje viva a noite Gugu na sua cidade venha ver os artistas de perto ele falou e com esse dinheiro que eu fazia os shows eu guardei meu primeiro ele falou desse jeito pra mim nunca mais esqueci eu guardei meu primeiro um milhão com esse um milhão dos shows ele foi e comprou uma casa nossa nunca tinha ouvido essa seu pai era muito seguro viu seu pai era assim viu sim não isso eu sei bem eu sei bem disso ele era ele não assim ele era ele controlava muito dinheiro ele não gostava de ficar gastando à toa ele não era uma pessoa de usar de ficar usando roupa de marca pra ficar se aparecendo sabe ele era uma pessoa que ele ficava ficava na dele meu pai ele usava roupa quando ele vinha aqui ele comprava roupa no Walmart pra ficar tranquilo em casa sabe ele nunca foi de querer ostentar e tudo mais então ele sempre foi bem não vou dizer pão duro mas ele era sempre ele sempre gostava de controlar sabe o dinheiro o teu pai nunca esbanjou por isso que ele fez patrimônio porque tem gente em televisão que ganha dinheiro mas joga fora gasta dinheiro o Gugu sempre guardou e aquilo ele tinha uma visão o que que eu vou fazer com o meu dinheiro e a tua faculdade hoje você tá fazendo faculdade do que João? eu tô fazendo de administração de empresa e comunicação as pessoas aí onde você faz sabem que você principalmente depois da morte do teu pai sabem quem é você hoje ou aí é uma cultura diferente não fica ah tá entrando o filho de tal pessoa tá entrando olha as filhas aqui olha o filho aquela coisa que tem aqui no Brasil João não na minha faculdade não tem quase nenhum brasileiro é bem mais americano então as pessoas não conhecem quem eu sou não conhecem quem meu pai foi então ninguém ninguém sabe de nada eu tô ali pra aprender eu não digo vamos colocar a palavra medo João porque todos nós o medo faz parte da nossa vida falar que não tem medo pô não tem nessa questão de cuidar do que o seu pai deixou da imagem não tô falando do dinheiro não é isso eu tô falando da luta se eu trabalhei uma vida toda e deixei com meu filho uai ele tem obrigação de cuidar e de zelar e de não jogar esgoto abaixo é que eu falei tem filhos e filhas aí que pô depois que o pai vai embora que a mãe vai embora não é nem questão de torrar tudo denigra a imagem não vocês não vocês tem a responsabilidade da imagem do nosso gugu mas falando do filho você tem medo assim você falou pô como que eu vou cuidar de todas as empresas como que eu vou gerenciar com a minha família tudo isso você tem medo disso João sim eu tenho tem bastante pressão de vez em quando tem bastante pressão em mim meu pai foi uma pessoa tão importante assim uma pessoa tão bem vista assim pelo público então de vez em quando bate uma pressão em mim será que eu vou conseguir dar conta de tudo isso será que eu vou conseguir controlar as coisas tem tanta coisa sabe será que eu vou ser será que eu vou chegar nos pés do que meu pai foi sabe então tem todas essas pressões assim sabe mas o meu foco é poder continuar o legado dele e saber administrar o que ele deixou pra mim tem a questão da cobrança quando eu te vi com ele quando você lançou aquele negócio das receitas lembra lá que eu fazia bolo fazia um monte de coisa né a primeira coisa que eu falei assim pô o João vai ser cozinheiro vai ser dessa área de gastronom tudo bem cada um tem essa questão eu sou apresentador o meu filho o João Pedro todo mundo fala ah Geraldo Luiz você é apresentador hoje eu tô fazendo você não sabe João hoje eu não faço mais programas como o do teu pai antes eu fazia o domingo show hoje eu voltei pra fazer o balão geral tira o porrada de bomba e sangue então é só é só notícia ruim é só porrada mas pera um pouquinho por que eu ia falar isso mesmo pra você eu sou meio assim João começo a falar e é verdade eu tenho déficit você me ajuda por que eu tava falando isso pra você ah o João Pedro vai ser apresentador vai ser jornalista como o Geraldo não ele gosta de música eu tô no estúdio dele aqui embaixo de casa eu montei um estúdio pra ele que legal e ele é DJ tá fazendo faculdade de música e não quer ir pra televisão você sofreu essa pressão ou sofre ainda ah não você também tem que ir fazer o seu pai fazer ser apresentador e um dia fazer fazer mesmo a noite tem toda essa pressão dos fãs do meu pai das pessoas que assistiam ele falam meu agora que o Gugu partiu cadê o filho dele será que vai aparecer na televisão e tudo mais tem essa pressão em cima de mim também eu gosto eu gosto eu gosto bastante da área de empreendedorismo é isso que eu quero me focar mas eu também tô fazendo comunicação que é porque eu não tenho certeza ainda mas eu sei que no futuro eu vou participar da mídia eu sei que minha vida já sempre foi relacionada à mídia desde que eu nasci e eu sei que vai continuar sendo então por isso eu tô fazendo essa área de comunicação também que é pra eu poder me saber comunicar saber me comunicar com o público né e poder trabalhar essas duas áreas que eu tô me focando olha você me respeite porque eu tenho 50 anos então eu quero o seu bem eu vou te dar eu vou te dar um conselho de pai olha as pessoas falando aqui Geraldo a voz do João é parecida com a do pai eu também acho tudo do João é parecido é emocionante ver o João sempre eu repito eu te amo Augusto antes de começar aqui essa live eu fiz uma oração aqui João eu falei olha Augusto eu sei que você deve estar pô Geraldo fala com carinho com meu filho pode ter certeza Augusto é com muito amor que eu tô aqui com o João espera um pouquinho de novo me ajuda aí João é verdade isso eu tenho esquecimento tá gente como eu quero falar muita coisa eu atropelo é o que eu tava falando espera um pouquinho me ajuda João deixa eu ver é verdade isso é o meu povo o que eu tava falando aqui é isso mesmo agora agora me pegou é espera um pouquinho só espera um pouquinho que a gente o que eu tava falando aí você também não tá prestando atenção na live aqui né meu maquiador tá aqui do lado mas enfim é ah lembrei faça rádio 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 estimula muito rádio é uma aprendizagem vai te fazer muito bem rádio ah sim então como eu já moro aqui nos Estados Unidos faz já seis anos eu tô começando a tipo de vezes quando eu falo português tem vezes que eu penso a palavra em inglês e não consigo falar em português sabe aí eu tô tentando ler artigos em português começar a ver vídeos em português pra eu começar a voltar a ter essa flexibilidade em falar português sabe mas é interessante não sabia dessa quando vocês mudaram pra ir quando você todo mundo qual que era a maior preocupação que o seu pai tinha o que ele o que ele te falava o que ele pedia qual que era a maior preocupação dele no acompanhamento à distância em saber e falar é a maior preocupação dele da gente morando aqui nos Estados Unidos é acho que a escola sabe ele era muito ele era muito focado na gente na gente ir pra escola sabe quando eu não ia porque sei lá se eu não tivesse doente aí faltava na escola ele sempre me ligava e falava filho você tá aí nos Estados Unidos eu tô pagando a escola você tem uma oportunidade tão grande aí vai pra escola sabe então ele ele acho que a maior preocupação dele mesmo era escola e faculdade aqui nos Estados Unidos os planos quais eram que foram interrompidos João que que naquele ano da despedida que que teu pai tava falando que que ele queria eu percebi que teu pai queria um desligamento daqui eu acho que mais um pouco o Augusto ia deixar aqui ia ter a vida que ele queria ter a paz que ele queria ter eu me lembro uma vez que tocou o telefone ele falou daqui duas semanas eu tô aí mas olha é tão bom aqui eu tô me sentindo tão bem você não faz ideia como que eu tô bem essa é a palavra eu estava indo pra pra Record e teu pai falou essas palavras pra mim eu tava na rodovia Castelo Branco ele falou Geraldo eu tô em paz aqui eu tô feliz aqui ele adorava vir vir pra cá ele era um lugar de paz pra ele que ele tava com a família né com os filhos e também era um lugar que as pessoas ninguém conhecia ele então ele podia ir no mercado fazer compra ele podia andar de bicicleta no condomínio uma coisa que ele nunca faria lá no Brasil então ele podia ter essa liberdade dele de viver em paz e ao mesmo tempo estar ali com os filhos né então ele ele adorava vir pra cá realmente essa época de Natal eu fiquei muito preocupado com todos vocês com toda a família porque eu sempre a dor do outro sempre tento colocar pra mim que um pouco da dor do outro venha doer em mim pra falar que se fosse com a minha família como recuperar no momento da época de Natal a presença física de um pai como foi como neto como que foi passar pra tua avó passar pras tuas irmãs pra tua mãe pros teus tios pra todos como que foi porque eu via isso João que ia ficar sobre você uma carga maior sabe que você é o homem aquela coisa toda o que que você passou na questão da tua avó como que você alimentou num momento tão difícil desse então quando meu pai faleceu a gente fazia a ceia de Natal na casa dele eram ceias super lindas com mesas super enfeitadas e era uma noite assim super era uma noite super mágica sabe era uma noite onde todo mundo se reunia e era muito legal e depois que ele faleceu a gente voltou a fazer a ceia de Natal na casa da minha avó porque antes no começo a gente fazia na casa da minha avó então voltamos a fazer na casa da minha avó e não é a mesma coisa obviamente mas a gente a gente discute eu sento eu converso com os meus tios com a minha avó e a gente relembra memórias do meu pai meus tios minha tia eles falam sobre histórias de viagens com meu pai histórias engraçadas então é ótimo pra relembrar e aprender mais sobre a história do meu pai então eu gosto sempre de sentar do lado da minha avó minha avó Maria eu gosto de conversar com ela e dar atenção pra ela porque ela realmente me vê como como se meu pai tivesse ali do lado dela então olha é só uma ideia que a gente ama tanto teu pai ama tanto vocês tá bom Geraldo ser metido ser enxerido nem a minha família tá falando isso pra mim você vem falar é o que eu falo como é o teu pai eu acho que você podia ter uma ideia um dia eu sei que tem lá as roupas do teu pai o terno tem muitas coisas do teu pai os discos que ele ganhou os brinquedos faz um dia um como chama nos Estados Unidos é um museu itinerante que roda aí você um dia marca o museu eu vou estar aí falando do meu pai no Rio de Janeiro vou estar em Santa Catarina leva coisas dele você entendeu eu esqueci você ser curador das coisas dele e contar a história dele sim meu pai tem muita história muita história mesmo é muitos 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 anos de carreira a gente tá fazendo um acervo não sei se você sabe mas tem um acervo do Gugu que a gente tá não tá pronto ainda mas a gente tá reservando né todos os itens dele os ternos favoritos dele troféus que ele ganhou durante a carreira então os brinquedos merchandising então várias dessas coisas a gente tá sendo tudo selecionado pra ficar nesse acervo mas acho bem interessante essa sua ideia porque meu pai realmente teve muita história durante esses anos de carreira é faz uma coisa teu pai o teu pai João o Gugu nunca teve vergonha de estar do lado do povo de fazer televisão pro povo de ser do povo por isso que ele se tornou essa pessoa tão amada e tão respeitada tá quase terminando aí a nossa a nossa live o nosso encontro e hoje me diz uma coisa é tu tá amando tá namorando como é que tá quer saber tô então é já tô namorando já faz um ano e quatro meses é não tive a oportunidade de mostrar pro meu pai né minha namorada mas a gente já tá morando junto acho que já faz um ano já que a gente já tá morando junto peraí pera um pouquinho peraí 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 só dá um minuto pra mim você tá de brincadeira né não eu juro eu juro a gente se conheceu assim e aí passou aí se conheceu passou alguns meses e meu foi amor a primeira vista olha isso que bacana ela me faz bastante companhia sabe eu tô aqui nos Estados Unidos tô no meu apartamento então é bom ter a companhia dela aqui comigo olha quem sou eu pra falar porque o amor ele mas você falou a palavra-chave João companhia sim não adianta você ter um amor que não é companhia sim porque muitas vezes você não quer fazer amor você não quer beijar você quer conversar você quer o que você quer eu quero que você fique do lado em silêncio seu silêncio já me alimenta eu penso assim sobre o amor então a companhia a pessoa tá do lado aqui ó nossa mas ela não fala nada ele não fala nada mas me faz bem ela não fala ela fica quieta e já me alimenta eu entendo mais ou menos assim depois que o meu pai partiu né depois que eu me mudei pro meu apartamento e como eu tô indo na faculdade eu ia ficar eu estaria basicamente meio que sozinho aqui sabe porque toda a minha família tá no Brasil mesmo então eu agradeço minha namorada por todo esse tempo por todo esse um ano e quatro meses que ela tá me fazendo que tá me ajudando aí nesses nesses tempos difíceis seja sincero João Augusto o seu pai vivo o que falaria disso se você ligasse pra ele pai é o seguinte vou morar junto ela já tá opa peraí aqui você me assustou tanto agora que você falou que tá morando eu até chutei aqui o tripé peraí como que você acha que seu pai reagiria se você falasse pai oi pai tá bom seguinte tô morando junto tamo dividindo tamo dormindo na mesma cama meu pai meu pai com certeza ele ia falar ele ia ficar meio que espantado ele ia falar meu o que já tipo já mas é eu acho que ele entenderia meu pai ele eu falaria pra ele pai eu adoro essa menina aqui ela tá me ajudando bastante e eu acho que no final ele entenderia mesmo tendo com o pé atrás assim acho que ele entenderia escuta o que que a tua mãe falou disso o que que a Rose falou disso escuta como você morar junto a minha mãe adora a Gracie o nome dela é Gracie minha mãe adora ela adora adora mesmo hoje é dia hoje é Thanksgiving que aqui é um feriado aqui nos Estados Unidos dia de ação de graça sabe mãe veio trazer aqui salada de batata pra Gracie que a Gracie adora então minha mãe minha mãe adora ela você tem cara que a Gracie você tem cara que a mulher vai mandar em você pouquinho só só um pouquinho eu tô até vendo meu pai Gugu você tá ouvindo aí seu filho tá morando junto já juntou já juntou a escova de dente meu pai mas eu acho bacana eu fiquei hoje tô solteiro não quero ninguém que eu sou chato eu sou insuportável pensa um cara chato sou eu então pra aguentar a nossa chatice já é difícil mas legal você tá feliz João? tô feliz no momento tô feliz você não pensa em casar não essas coisas de casar já essas coisas casar filho não não tô pensando nisso pensamentos pra muito longe pode ficar tranquilo ô João você usa camisinha hein João lógico né Geraldo olha nós estamos morando juntos resolvendo isso é inaceitável isso vai que que é? menos 2021 Geraldo ai meu pai olha eu vou dizer mas tá bom porque vale a felicidade ó eu quero dizer que eu adorei esse encontro quero te agradecer e quero dizer o seguinte pra você que você é não só pela questão física esses seus olhos esse seu jeito o semblante do Gugu tudo do Gugu que nos emociona é matar é matar a saudade desse cara que não deu apenas casa fez a gente sonhar construiu a televisão seu pai nunca falou mal de ninguém seu pai às vezes sabia de algumas coisas que as pessoas maldosas falam mas seu pai sempre teve uma doçura seu pai nunca foi agressivo com ninguém e eu quero falar o seguinte João pra você agora é muito sério que eu vou te falar não deixe nada e ninguém abalar a imagem de Augusto Liberato porque o seu pai foi a bondade em vida todos nós temos as nossas vidas particulares mas a nossa integridade moral do bem que nós somos do bem que nós fazemos isso ninguém apaga e o seu pai preserve isso não ouça nenhum tipo de besteira porque o que importa foi a integridade moral e a bondade a caridade e a luz que o teu pai aqui na terra fez e o que ele continuou representando que você continue sendo essa lanterna acesa pra que quando você chegar as pessoas falam olha o João Augusto que as pessoas vejam realmente o teu pai chegar mais do que manter vivo a chama do Gugu Livre doação de órgãos doe você que está nos vendo o João Augusto vai fazer o apelo pra você se tornar um doador de órgãos é que você mantenha que todos vocês mantenham acesa essa grande vida e obra do teu pai do Gugu com certeza meu pai concordo que meu pai foi uma pessoa esse negócio de não ser agressivo eu entendo o que você fala ele era uma pessoa muito calma ele não queria problema com ninguém sabe e eu admiro muito essa decisão que ele teve de doar os órgãos dele salvar 50 pessoas e agora foi por isso que a gente fez essa campanha Google Vive e agora queremos espalhar essa mensagem para o Brasil e para o mundo da importância da doação de órgãos e como você pode salvar vidas com isso e é isso estou muito feliz com o desempenho da campanha e espero que muitas pessoas sejam salvas com esse ato que meu pai fez e que muitas pessoas sejam influenciadas a fazer o mesmo tem uma pessoa perguntando aqui várias vezes tá bom vou perguntar gente se eu abrir pergunta aqui aí não vai virar live aí vai virar a Grace daqui a pouco vai entrar aí e vai falar stop he's my love not you love he's my meu inglês é uma merda tá João só para você saber daqui a pouco ela arromba a porta aqui escuta ela cuida de você eu não tô acreditando que você tá morando junto a gente é uma relação mútua a gente se adora é uma relação muito mútua entre nós a gente realmente se ama bastante ela não cozinha ela não lava eu cozinho ela não lava sua cueca então pode ficar tranquilo eu cozinho eu lavo minha cueca ela não sabe cozinhar ela sabe cozinhar ovo e uns miojos eu que cozinho aqui em casa quantos anos tem a Grace? ela tem 19 é um choque para um pai ó deixa eu te contar uma coisa bacana quando você começou a dirigir o Augusto me ligou ele falou assim você acredita que ele me ligou dizendo que já está dirigindo eu estou indo pra lá como assim já está dirigindo acho que eu tinha tinha acabado literalmente acabado de fazer 16 anos de idade acabado de fazer no dia eu falei eu estava eu estava super feliz que eu falei meu posso pagar minha carteira liguei pro meu pai pai ele o que já já foi engraçado e foi nesse dia que ele me tocou e tocou que o seu pai tomava vinho quando o seu pai tomava uns vinhos adorava vinho é e aí ele me ligava à noite sempre à noite você acredita que ele me ligou eles estão dirigindo falei vamos aí vamos conversar não é assim eu falei logo que você chegar já vai estar dando cavalo de pau que a gente se encontre que eu possa te abraçar e eu quero te falar que amizade aqui que eu tenho por você e pela tua família é uma amizade gratuita eu vou falar uma última palavra pra você no final antes de me despedir quero que Deus abençoe todos da sua família que a família liberato tenha paz em todos os aspectos que as pessoas respeitem a família porque respeitando a família vai ser respeitado esse cara que respeitou o Brasil que respeitou a sua vida enfim que o Gugu era só só amor eu quero de verdade que todos vocês sintam-se abraçados não pelo Geraldo Lys mas por um cara porque eu devo ao teu pai parte do sonho de ter lutado pra ter chegado na televisão eu devo ao teu pai quando eu morava numa zona de prostituição num cubículo lá em Limeira eu não tinha chance de sonhar era só uma TV que não era nem minha e que eu vi o seu pai gritando viva a noite e aquilo pra mim me enchia de esperança quando eu conheci o teu pai naquele dia foi ver Deus quando eu comecei a trabalhar com o teu pai que eu pisei no palco dele foi emocionante eu devo ao teu pai e todos nós devemos muito que vocês continuem representando e que você João continue representando dignamente o teu pai e eu vou te dizer uma coisa em nome do teu pai meus filhos o pai ama vocês se cuidem se acalmem que tudo dê certo eu te amo meu filho sempre vou estar aí dentro de você eu acho que se o teu pai pudesse soprar alguma coisa pra mim eu acho que ele falaria fala isso pro João fala isso pras meninas fala pra eles que eu estou aí dentro de cada um deles um beijo no teu coração João e eu quero que você agora fale com o público muito obrigado Geraldo pelo convite mais uma vez e quero falar pra todo mundo muito obrigado por assistir a live também e que a campanha Google Vive possa influenciar mais e mais pessoas a doarem seus órgãos como eu já disse é uma coisa que pode salvar a vida de muitas pessoas que estão em necessidade então fico muito feliz que a companhia esteja influenciando pessoas e que muitas e muitas vidas sejam salvas com tudo isso eu quero falar também quero agradecer muito ao carinho de todos os fãs do meu pai que eles são muito sempre são muito carinhosos e e é isso muito obrigado muito bem eu estou em choque Jesus o cara está morando junto morando junto só tem 21 anos de idade não pode isso não pode 21 anos de idade botou a moeda desde casa botou a moeda desde casa é olha um beijo eu te adoro muito sabe que você tem aqui um amigo gratuito não o cara da televisão isso aí é besteira mas você tem um cara que se um dia você sentir saudade do velho você hoje eu quero ouvir histórias e o Gugu tinha uma grande preocupação com todos ele queria ver todo mundo bem um beijo no seu coração Deus abençoe você João adorei te ver me dá um abraço aqui vai ó faz uma coisa pra mim o que? mas tem que ser forte e legal dá um viva noite assim ó viva noite a gente grita mais forte legal hein meu vai no 3 então 1 2 3 viva noite viva 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 Gugu Gugu vive beijo João desconecta você aí que eu não sei valeu obrigado tchau então aí gente é o seguinte meu povo vamos se conscientizar vamos fale com sua família mas nós temos que falar em vida chega agora se você tem essa consciência espiritual de ser um doador olha eu quero doar os meus órgãos fala já em vida que depois vira briga ai olha meu pai falou mas agora acho melhor não só pra vocês terem uma ideia em um minuto eu vou contar existem mais de 400 equipes médicas no Brasil não é qualquer médico que pode retirar como que funciona existe o transplante quando a pessoa tá no hospital vai um médico patologista que avalia se os órgãos se os meus órgãos estão bons pra serem doados e quais órgãos olha o coração do Geraldo pode ser doado olha o rim do Geraldo nós avaliamos aqui no hospital não pode ser doado então existe uma avaliação tá nós podemos nós temos mais de 50 eu tenho mais de 50 órgãos até os ossos a pele pode ser transplantada em outro eu ficaria muito feliz do outro lado da vida até porque Geraldo qualquer todo mundo sabe eu não escondo ninguém eu vou esconder eu sou espírita eu sou cardecista respeito a religião de cada um respeito a minha eu não acredito na morte nunca acreditei na morte independente da religião é impossível que uma pessoa quando se fala de mãe mãe morre você acha que aquele corpo físico tá lá então meu esse corpo vai apodrecer eu quero que esse corpo se apodreça num cemitério não que eu viva em outras pessoas que as minhas córneas façam alguém enxergar um cego enxergar que o meu coração possa ser útil pra bater em outro peito tudo retira o que precisar retirar eu já falei pro meu filho tira tudo tira se um órgão servir pra alguém pra falar olha uma pessoa que estava lá precisando são mais de 60 mil pessoas a espera vocês não tem noção que agonia que é você entrar numa ala onde tem os quatro das pessoas aguardando um coração pulmão é esperar o telefone tocar e é uma contagem regressiva que eles não tem muito tempo não é que ficam esperando que alguém morra pra eu viver mas é uma lei da vida nós estamos aqui de passagem a vida é passageira que a gente possa ser útil até depois que eu quero ter essa utilidade pra falar puxa vida o Geraldo serviu até depois que ele foi embora ele fez alguém enxergar fez alguém não ter mais dor eu acho isso lindo e quero passar isso em vida pro meu filho então procure já se quiser vai até no cartório deixa conversa com a sua família olha eu sou doador conversa com a família porque depois no final na hora que acontece da gente bater com as 10 fica um desespero e fica batendo já falei minha família é pequena não fica discutindo não eu já decidi o que eu quero então faz tira e tá tudo certo você pode você pode doar tudo eles tiram o intestino tem dois veias as córneas os ossos pâncreas coração pulmão tá bom é isso deixa eu ver aqui e são equipes específicas e treinadas não é qualquer médico que pode retirar o órgão da pessoa que já foi considerada que não tem mais já foi considerada morta e que se mantém vivo pra retirar é muito rápido são equipes específicas que são deslocadas e eles tem menos de duas horas pra chegar no hospital olha tá lá o Geraldo já foi considerado o óbito do Geraldo só estamos mantendo os sinais vitais dele a questão sanguínea então já vai a equipe e tira então são equipes especializáveis tá bom eu espero que a mensagem tenha chego aos corações de cada um de vocês um beijo pra minha querida Esther eu quero mandar um beijo pras meninas um beijo pra Sofia pra Marina pras filhas do Gugu pra todos pra Cida pros irmãos pro sobrinho pros que trabalharam com ele pra todo mundo pra todos 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 e essa foi a minha pequena contribuição que eu tenho certeza que se fosse ao contrário o Gugu o Augusto estaria falando de mim aqui também e com muito carinho Gugu vive e você também pode estar vivo para outras pessoas conversa se hoje você ah Geraldo Luiz mas hoje eu não tenho essa ideia eu tenho medo medo o que? mas vai estar morto não vai ver nada vai deixar lá tudo apodrecer eu penso isso vou falar numa linguagem ué vai ficar apodrecendo lá o meu espírito vai estar do outro lado lá com Deus caminhando buscando uma nova vida então que o meu corpo aqui e fala puxa vida esse Geraldo pelo menos prestou pra alguma coisa tá a córnea dele tá fazendo um cego enxergar qual é a mais linda do mundo? coisa mais linda do mundo ser solidário é a mesma coisa hoje hoje se comemora a questão da doação de sangue tá faltando doadores de sangue aqui em São Paulo o banco de sangue de São Paulo tá pedindo pelo amor de Deus eu que tava no covid vocês sabem que eu quase morri de covid eu precisei de sangue de bolsas de sangue você também ai Geraldo eu não tenho dinheiro pra ajudar quem falou que você precisa ser rico pra ajudar? tem muitos milionários miseráveis que não fazem nada não é dinheiro é dar-se entregar-se ao bem seja um doador de sangue vamos lá gente tem muita gente precisando da gente por palavras por ações Gugu vive um beijo no coração de todos vocês fiquem com Deus lembre-se que o amor jamais se esquece e eu espero poder contar sempre com a sua audiência amanhã às sete horas eu estou ao vivo na tela da Record TV beijo vocês são muito importantes pra mim Gugu gostou? um beijo Gugu vive deixa eu salvar a live aqui balança e lembre-se que o amor jamais te esquece jamais tchau gente